Destravi o oitão na cara do boizão Menor revoltado com sangue no olho Buscada melhora de peça na mão Quão tá forte, as piranha joga paladrão Bobojaco da quique pra tá de escamas Um quilo é o piso do cordão Resenvolvi uns envolvidos Os menino profissão perigo Tá de lacoste, de doze molas Traca num bar em cima do meio Gosta do jet e da adrenalina Quando nós afogando a polícia Já tá treinado essa mina e bandida Toco foguete na epide alequina Destravi o oitão na cara do boizão Menor revoltado com sangue no olho Buscada melhora de peça na mão Quão tá forte, as piranha joga paladrão Bobojaco da quique pra tá de escamas Um quilo é o piso do cordão Resenvolvi uns envolvidos Os menino profissão perigo Tá de lacoste, de doze molas Traca num bar em cima do meio Gosta do jet e da adrenalina Quando nós afogando a polícia Já tá treinado essa mina e bandida Toco foguete na epide alequina E aí, ninguinho em favela do original 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 E aí, ninguinho em favela do original